Fala aí moçada, beleza? Fala aí comigo ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 9 de janeiro de 2017, uma segunda-feira com uma semana começando abençoada aí pra você. Tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News, comemorando hoje a marca de 34 mil inscritos. É isso mesmo galera, chegamos a 34 mil inscritos e vou confessar uma coisa pra vocês, eu estou espantado com o crescimento do canal, cara. Tá subindo muito rápido mesmo e a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer a vocês, cara, todo esse carinho e dedicação na divulgação, porque eu sei que muita gente ajuda o canal a crescer também. Então ralezeiros, tamo junto e misturado e muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim, beleza? Vamos para a primeira notícia do dia. Essa notícia vem lá do site da IGN e diz o seguinte, galera, a Microsoft acabou de confirmar o cancelamento do Scalebound, um dos jogos que eu tava aí esperando, né? Essa decisão foi feita após cuidadosa deliberação, ou seja, o conselho lá deliberou, entraram no consenso e cancelaram o lançamento do Scalebound. Lançamento não, né? O jogo em si. Após rumores sobre problemas de desenvolvimento Scalebound, exclusivo para Xbox One, os consoles foi oficialmente cancelado pela Microsoft Studios. O jogo de ação estava em produção pelo estúdio japonês Platinum Games. A declaração oficial da Microsoft ao site da IGN foi a seguinte, e divulgada nessa segunda-feira. Após uma cuidadosa deliberação da Microsoft Studios, chegou a decisão de encerrar a produção de Scalebound. Estamos trabalhando duro para entregar um catálogo incrível de games para os nossos fãs neste ano, incluindo Halo Wars 2, Creakdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves e outras experiências. Para mais informações, está aí no site da IGN falando aí dessa decisão tomada pela galera da Platinum Games. Galera, uma pena, né? Que ia ser um pátia de um jogo, né, galera? Mas paciência. Como eles disseram, eles estão focando aí em outros jogos, como Sea of Thieves, Halo Wars 2, e vamos ver e de repente rola uma reviravolta nessa história. E como vocês sabem, o canal aqui do blog Halé gosta de trazer notícia que realmente vai fazer diferença no seu dia. Cara, vocês não imaginam como é, no meu caso, eu chego todos os dias e eu tenho que gravar o Halé News para vocês porque eu gosto de notícia fresquinha. E não gosto de sair soltando notícia que todo mundo está falando a mesma coisa, eu gosto de trazer novidade. E uma delas é uma notícia que eu estava para soltar já há três dias, eu fiquei sabendo na semana passada, que é a atualização do Steam tornou todos os jogos da loja compatíveis com os controles do Xbox One, com o controle do Xbox One, e até para os controles que não têm suporte nativo, galera. Essa notícia também está no site da IGN e diz a seguinte, A atualização mais recente do Steam vai habilitar o uso dos controles de Xbox One e 360 para qualquer jogo do serviço, até os que não têm suporte nativo. De acordo com as notas do patch de atualização, o Steam atribuirá automaticamente as configurações recomendadas para os jogos que têm suporte aos controles do Xbox, né? Mas também permitirá que os usuários mapeem suas próprias configurações para qualquer jogo, usando a ferramenta de configuração do controle do Steam. A atualização já está disponível em fase beta para os usuários da Steam, galera. Para testar, basta ir no menu de configuração do serviço e selecionar a opção participação beta. Ainda não há previsão de lançamento da versão final, ou seja, é uma fase de testes que está rolando aí, mas eu acho muito bacana, principalmente aí com essa unificação massiva, né? Do Windows com o console, os aplicativos universais, a Steam mandou muito bem nisso daí. Em 2016, a mesma funcionalidade foi habilitada para os controles do PS4, ou seja, a galera do PS4 saiu na frente aí, por conta da semelhança com o controle próprio do joystick da Steam. A semana foi repleta de novidades sobre tecnologia com as conferências da Consume Electronic Show, ou seja, SES, no caso 2017. Galera, essa matéria está na íntegra na descrição desse vídeo aqui no site da IGN. Então, espero que vocês tenham curtido essa notícia aí. comentem, cara, eu adoro os comentários de vocês e sempre que possível eu vou estar respondendo, beleza? No mais, moçada, se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, e agora eu estou lá no Instagram também, todos eles, blog, ralé. Lembrando que o Instagram está liberando a função live e em breve a gente vai poder conversar aí muito mais e fazer live de bate-papo, vai ser bem da hora. Então, você que está aí do outro lado, pega o seu celular, entra no Instagram e segue lá, blog, ralé, beleza? Quer me seguir na live também da Xbox One? Blog, ralé, Steam, blog, ralé. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? No mais, galera, deixa aquele like favorito aí e faz aquele favorzão pra mim. divulgue o canal do blog, ralé, pros seus amigos, grupo de WhatsApp, a galera da comunidade do Xbox, existe uma comunidade do Xbox no Facebook, deixe lá a página do blog, ralé, e fale pra galera entrar, que me ajuda bastante. Não é inscrito no canal? Se inscreve clicando aqui em cima, no meu rostinho, e é isso, galera. Assim vocês não vão perder absolutamente nada, assim como nas redes sociais, no Facebook, toda vez que eu posto, eu posto nas redes sociais também. Não se esqueça de ativar a notificação, se você estiver assistindo aí do celular, só clicar no sininho, pra toda vez que sair vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tamo junto e misturado, aquele abraço, fiquem com Deus, e como eu disse, uma semana abençoada. Tamo junto e misturado, e blog, ralé, Roma 50 mil, e se chegar, vocês sabem, né? A gente se vê na BGS 2017, em São Paulo. Tamo junto, valeu moçada!